Tchau, mãe! Bom serviço! Vai, vai lá! Olha, mamãe deixou várias coisinhas pra gente comer. O que você acha da gente comer bastante coisas? Eu quero, eu quero! Você quer? Hum, ótimo! Então eu vou lá pegar pra você. Você quer danone, você quer o que, salgadinho? Tudo! Ha, ha, ha! Não, você não pode comer tudo, né? Tudo, tudo! Ai, meu Deus, para de ser assim, menina! O que é isso, gulosa? Tudo! Ai, ai, essa menina, viu? Essa daí vai se intoxicar de doce, né? Não é possível. Se deixar, fica até amanhã só comendo doce. Não vai ter mais doce nenhum aqui em casa. Um dia ela acaba com todos os doces que tem. Hum, deixa eu ver o que eu vou dar aqui pra ela. Eu não vou dar tudo pra ela, não. Quer sorvete? Sorvete, M&M. Não, só sorvete. Nossa, mas você também, né? Eu também o quê? Eu quero docinhos. Sem docinhos. Não, sem docinhos. Você já vai comer muito? O que que é isso? Menina, vai pegar muito doce, ó. Ou sorvete, ou algum doce. O que que você quer? Sorvete, já pegou? Hum, ótimo. Hum, vou lambrijar tudo. Ai, meu Deus do céu. Depois lava a mão, tá? Tá bom. Eu tenho certeza que isso daí vai sujar tudo. Eu sujar, eu nunca me sujo. Claro que não, imagina. Ai, ai, agora. Agora tem que ir lavar essa louça. E daqui a pouco eu vou comer, né? Hum, delícia. Tá bom isso daí? Mãe da minha carinha. É, sorvete é grande, minha filha. O que que é isso? Ih, aliás, tá faltando tanta coisa, hein? Olha, eu vou passar no mercado. Quer ir comigo? Eu? Eu não, eu quero brincar. Ai, meu Deus. Olha, então vamos fazer assim. Eu vou te deixar aqui por alguns minutinhos, tá? E aí você fica brincando. Se você não quiser, você pega o tablet, vê alguma coisa no tablet, ou você vai pra TV. Não fica mexendo no fogão, nem nada disso, tá bom? Ih, 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 eba. Eu vou ser rápida, então, por favor, não faça a bambança aqui. Tá bom, tá bom. Ih, rola, a casa é só minha. Ai, meu Deus do céu. É, mas se a mamãe descobrir também, eu tô ferrada. Mas eu preciso buscar algumas coisas lá no mercado, senão não vai ter comida. Deixa eu pegar aqui o dinheiro. Pronto, peguei aqui o dinheiro. Deixa eu ver se tá bem contado. Tá, tem tudo. Vou comprar mistura, macarrão. É, então, você vai querer o quê? De mistura, hein? Vai querer, vai querer estogronof? Ou você vai querer macarrão? Macarrão, com carne moída. Ai, meu Deus. Aqui não tem carne moída. Compra. Aqui o dinheiro só dá pro macarrão. Ah, gente, eu pego mais dinheirinho. Não tem mais dinheirinho. Não, tá bom. Então pode ser só macarrão. Tá bom, ótimo. Não demora. Tá bom, não vou demorar, é claro que não. Nossa. Ai, ai, eu vim aqui pra comprar macarrão. Mas será que aqui tem macarrão? Tá em falta, né, ultimamente as coisas aqui. Mas deixa eu ver. Ai, tem pizza também. Será que eu levo pizza? Ah, não, mas a pizza tá com uma cara boa, né? Ah, pior que tá mesmo, moça. Nossa, tá muito bom. Eu tô logo querendo desistir de comer alguma coisa, assim, boa, né? Porque eu queria comer macarrão. E logo querendo comer uma pizza mesmo. Mas eu não posso. Porque, né, assim, de tarde não tem como. Se fosse de noite, talvez assim numa gentinha, né, moça? Ai, 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 desculpa, moça. Mas essa eu vou levar pra comer mais tarde. Ai, moça. Então tá bom. Então leva aí, tá? Nossa, esse suco. Será que eu levo suco? Pior que eu vim comer macarrão. Comprar macarrão. Vou comprar o suco também. Porque aí a gente já come macarrão, macarrão nada. Um suquinho, um arrozinho. Hum, que delícia. Ah, maravilha. Hum, não sei. Parece que eu conheço aquela moça ali de algum lugar. O rosto dela é semelhante, né? É muito familiar o rosto dela. Vou perguntar. É, moça, licença. Eu queria fazer uma perguntinha. Eu não sei se eu já te vi de algum lugar. Se foi em algum lugar, sim. Mas se o rosto é muito familiar. Você tá reconhecendo meu rosto ou não? Tico, eu já te vi de algum lugar. Se eu uso na minha... Nome é estranho, sabe? Parece que eu já te vi na escola. Como é seu nome? Meu nome é Clara. Ah, Clara. É você. Amiga do Juninho. Nossa. Meu Deus do céu. Que coisa. Quase não reconhecia você. Nossa, menina. Quanto tempo a gente não se vê, né? Meu Deus. Meu Deus. Seu nome, se eu não me engano, é Bruna, né? Isso, é verdade. É Bruna. Nossa, depois das férias eu nunca mais te vi. Isso tá indo só agora pra escola, né? Ai, meu Deus. Mas eu já tenho que ir lá, tá, Clara? Já tem que pagar aqui as coisas, né? Porque minha irmãzinha tá lá sozinha em casa. Meu Deus, minha mãe tá trabalhando. Então eu não posso ficar muito tempo aqui não, tá bom? Foi um prazer te ver, Clara. Tchau. Tchau. Ai, ai. Olá, moça. Tudo bom? Aqui. Obrigada. Nossa. É, depois das férias ela mudou. O cabelo dela agora tá preto, tá maior. Hum, é. Eu, depois das férias da escola, não mudei nada. Continua a mesma coisa. Meu Deus. Tá muito silencioso aqui, hein? Nossa. Nossa. O que essa menina tá aprontando dessa vez? Ai, meu Deus. O que você tá fazendo, hein, minha filha? Começou muito bonita, meu Deus. Eu, se eu fosse uma comida, eu comeria todos os dias um lanchinho. Colocava um ketchup. Oh, minha filha, o que você tá fazendo? É, você já chegou? Já. O que é isso? É, o Chico, você viu? Ué. O que que eu vi você falando aí? Ah, não, não, não fala. Não fala. Não fala. Esse é o poder que só eu posso falar, porque senão a minha beleza vai pra você. E a sua beleza vai pra mim. E eu não quero a sua beleza, eu quero a minha. Ei, que isso? Não, que eu tô te mandando de feia. Não, imagina. Você é linda, entendeu? Hum. Ei, mas é por causa da minha beleza. Cada um tem a sua beleza. Tá bom. Mas o que que é isso? Que roupas são essas? Por que você trouxe a piscininha pra cá? Então, foi um trabalho pra trazer essas coisas. Meu Deus, esse vidro de espelho. Meu Deus, foi muito difícil, muito difícil, sério. Tá até meio trincadinha ali, né? Hum, menina, guarda tudo isso. Porque depois que a mamãe enxergar, ela vai ficar brava. Hum, desculpa, mas é melhor você trazer, porque eu acho que eu vou derrubar. Ai, meu Deus. Tá, tá. Então você vai pegando a piscina, essas fitas aí, doida. Hum, eu acho que eu tô com sono. Ei. Ih, 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 ih. Ai, meu Deus do céu. Essa menina, né? Só pronta. Quando tiver comida, me chama. Tá bom. Macarãozinho. Ai, meu Deus. Deixa eu fazer logo esse macarrão, porque daqui a pouco ela tem que arrumar tudo isso, viu? Hum. E ela não tem que ficar com essa palhaçada de, ai, tô com sono, vou dormir. Ela vai ter que limpar. Ih, ih, ih. Essa, essa galinha caipira é muito legal. Galinha pintadinha, quer dizer. Galinha caipira. Uhul, é muito legal. Uhul, esqueci o nome da música que ela tava cantando. Como que é? Ai, meu Deus do céu. Eu não lembro também. Ah, galinha. Olha, você já tá pronta? Eu? Para ir para uma creche? Uhum. Eu tô ótima. E você? Para ir para a sua escola, que não é mais creche? Ou creche também? Não, é escola mesmo. Como que é a diferença da escola com creche? Creche, você não faz nada demais. Escolas, você tem que fazer muita coisa. Eu faço muita coisa, sim. Ah, tá. Eu faço. Tem que ficar lá. Mas a parte mais legal é a parte da soneca e de brincar com meus amiguinhos. Nossa, muito legal então, né? Uhum. Sim. Muito trabalho isso, né? Uhum, muito. Mas essa é a parte mais legal. Tá bom. Boa creche. Tchau, amo você. Tá bom, tchau. Ai, meu Deus. Olha quem tá aqui. Oi, Clara. Tudo bom? E aí, tudo bom? Qual a luz você vai ter agora, Clara? Eu vou para a matemática. Ah, eu também. Eu acho que ela vai querer passar trabalho, prova essas coisas. Ai, melhor a gente entrar logo. Vem. Tá bom. Ainda bem que a gente tá caindo hoje na mesma sala, hein? Que legal. É, pelo menos isso. Você tá aqui do meu lado. Então? Tá bom. Então, alunos. Olha, eu vou passar um trabalhinho. Vai ser em dupla. Ó, pode até trio. Até trio. Tirando isso, não pode mais ninguém no grupo. Tá entendido? Dupla ou trio. Ah, nós dois pode fazer, né, Clara? Se você quiser. O trabalho pode ser na sua casa. Ah, ótimo. Então, tá. Então, hoje você para e sei lá, tá? Uhum. Porque a minha mãe tá trabalhando, então vai ser até mais fácil. Aí eu preparo uns salgadinhos pra gente, alguma coisinha assim. Pode entrar, fica à vontade. Oi, irmã. Tudo bom? Oi, oi. Tudo bom? Então, olha a mamãe. E quem é essa? Oi, tudo bem? Sou amiga da sua irmã. Uhum. Amiga. Mas tá bom. Olha, Bruna. Então. Lembra todo esse chão? Você vai se sujar, menina. Calma. Olha, eu, a mamãe foi me buscar lá na creche. Aí, ela já passou no mercado e comprou chocolate. Tá bom, tá bom. Depois você conversa com ele. Uhum. Tá bom, tá bom. Depois você conta pra gente, tá? Vem, Clara, aqui em cima. É aqui no quarto, tá? A gente vai fazer aqui em cima, que é melhor. Tá bom. Ou a gente pode fazer aqui, ó, também, se você quiser. Você que escolhe. Ah, qualquer lugar pra mim. Ah, então pode ser aqui, que aqui tem alguns livros pra gente estudar também, pesquisar algumas coisas. Vai ser melhor. Nossa, ela saiu e não quis me ouvir? Pra sair com aquela menininha dela? Ai, ai. Não gostei. Não gostei. Quer saber? Eu vou ver o que que elas estão fazendo. Vou curir a mesma. Eu sou fofoqueira. O que que será que elas estão fazendo? Hum, lição. Ah, Fih, não gostei. Era pra ter coisas interessantes. Mas tá bom, né? Ah, Fih, nem pra ter um docinho ali pra mim pegar. Tipo umas balinhas. Ou sei lá. Ai, mas deixa eu continuar olhando. Os meus olhos não vão parar de olhar pra elas. Ha, 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 ha. Nossa, tem isso daqui também pra fazer, né? Bom! Ai, garota. Ai, meu Deus. O que que vocês estão fazendo? Tão lendo o quê? O que que tem de bom nesse, nesse livrinho aí? Que vocês não tiram os olhos? Tão fixada? Não. Tem o quê? Tem filme aí? A gente tá estudando. Estudando? Credo? Que preguiça. Oxe, sai daí. Vai comer, vai jogar, vai assistir. Desenho. Ah, meu Deus. Filme, série, alguma coisa de legal. Você só fica aí com essa menina. Ei, o que que é isso? Para com isso, coisa feia. Não liga não, Clara. Ai, ai, essa aumenta. Eu tô falando a verdade. Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Desculpa mesmo, Clara. Ai, meu Deus. Eu vou pegar uma água pra gente, tá? Deixa eu ficar aqui. Vou ficar de olhinho em vocês. Ai, meu Deus. Olha, menina, que eu não sei o nome. Então, eu quero você distante da minha irmã, entendeu? Eu não quero você perto dela. Se você roubar ela pra sempre de mim, você vai se ver só comigo. Eu posso até ser pequenininha, mas você não passa por cima de mim. Hum. Ai, meu Deus. Como você brinca. Não brinca comigo, porque senão... Oi. Oi, entendeu? É, a gente tem que brincar. A gente tem que fazer várias coisas divertidas. Eu tava falando aqui com sua amiga. Pode sentar aqui, Bruna. Ai, meu Deus. Vai querer água alguma das duas? Não, ela não quer não. Então, tá bom. Eu já preciso ir, tá? Tá bom, vai lá. Tá bom, pode deixar. Ai, o que minha irmã disse pra você, hein, Clara? Porque aquela ali, eu tenho certeza que não foi nada amigável. Não, não, não foi nada, não. Nada demais. Hum, então tá bom, né? Só falei aquilo lá pra ela ficar esperta. Pra tomar cuidado, né? Porque vai que ela pega a minha irmã de mim, né? Não pode isso, não. A minha irmã, ela é minha, não é de ninguém. Ai, eu preciso fazer alguma coisa com aquela menina. Porque eu tenho certeza que ela vai pegar a minha irmã e ela vai fazer alguma coisa. Conversar, me excluir, sabe? Coisa de menininhas. Eu quero brincar, mas elas não gostam, né? Hum, quer dizer, minha irmã gosta. Mas aí, como chegou essa menininha aí, a minha irmã não vai gostar mais. Vai querer só ficar com aquela menina. Sua irmã é bem ciumenta, né? Ai, ela é. Mas vamos voltar a estudar? Vamos, vamos lá, vamos lá. Ai, olha, eu gostei de fazer o trabalho com você. Depois a gente pode marcar alguma coisa pra fazer juntas, né? Verdade, Clara. Vai ser ótimo. Então a gente marca, tá bom? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Até amanhã na escola. Até. Que foi, Nicole? Que cara é essa, minha filha? Nada não. Mas... Ai, meu Deus, vai entender essa menina. Eu não sei se ela tá com ciúmes, o que que é. Ai, ai, ai. Será que ela acha que eu vou esquecê-la? Senão que ela é minha irmã e eu praticamente vejo ela todo dia. Meu Deus do céu. Oi, Clara. Que bom que você veio. Entra aí, menina. Ai, a gente tem que bater tantos papos, tanta fofoca. Ai, por que você faltou na escola? Irmã, irmã, quem é? É, é Clara. Ah, é você. Fala oi, Nicole. Não. É, o que que você vai fazer? Vai fazer alguma coisa de comer? Eu tô com fome. Daqui a pouco eu faço, tá? Faz agora, faz agora. Calma, calma. Eu tenho que contar os babadão, minha filha. Ai, olha, me conta todos os babados, tá? Não consegui aquele dia, então me conta tudo. Me conta. Olha. Responde ela. Fala oi também. Faz comida. Ai, tá. Entra aí, Clara, entra aí. Eu vou fazer, tá bom? Vai lá, vai lá. Vai comendo alguma coisinha enquanto... Tô com fome. Tá bom. Vem, Clara, vem, vem, vem. Bruna, me conta tudo, menina. Ai, eu vou te contar tudo. Nossa, primeiramente. Ô, Bruna, o que que vocês estão falando? Ai, Nicole, fica aí, tá bom? Ai, ai, não é nada de importante. Faz a minha comida. Tá bom. Tô com fome. Daqui a pouco eu faço. Menina, você não vai saber o que aconteceu. Entrou o casalzinho lá que a gente tava shippando. Já que elas estão me excluindo, eu já sei o que eu vou fazer. Menina, foi uma loucura. Todo mundo lá da sala começou... Meu Deus. Nossa, foi sem querer. Eu ia sentar aí do lado de vocês duas e sem querer derrubei na Clara. Ah, não acredito. Por que você fez isso? Presta atenção. Olha isso, molhou toda a menina. Não foi por querer. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Não tem problema. Tá, tô indo lá no banheiro. Tá, desculpa, Clara. Por que você fez isso, Nicole? Foi sem querer. Hum, tá. Deu certo. Irmã, vamos brincar. Não, agora não tem como brincar com você. Você sujou praticamente a menina toda. Vou ter que ajudar ela. Não, não precisa. Precisa sim. Tô indo lá. Meu Deus do céu, coitada da menina. Ai, deixa eu ver se ela tá bem. Oi, Clara. Ai, meu Deus. Olha, desculpa. Bem? Tudo bem nada. Olha o que aconteceu com você. Olha isso. Você tá toda encharcada. Desculpa, tá. Eu sei que a minha irmã fez aquilo de propósito. Não foi sem querer, tá. Desculpa mesmo. Não, tá tudo bem, Bruno. Não é só criança. Então tá de boa. Não, mas isso é feio. Ai, olha, desculpa mesmo. Mas eu acho melhor, Clara, você ir embora, tá. Preciso ter uma conversa com ela também. Tudo bem, então. Então eu tô indo. Hum, desculpa mesmo. Tchau. Ai, eu não acredito. Que vergonha. Ai, preciso ter uma conversa séria com ela. Minha irmã tá passando dos limites. E eu já tô percebendo isso há um tempo. Aí ela começa a fazer isso? O que ela pode fazer de pior que isso? Ai, ela tá indo embora. Toda molhada. Ai, meu plano deu certo. Ai, ai, ela foi embora. Ela foi embora. Meu plano deu super certo. É claro, né? Meus planos nunca dão errado. Sempre dá certo. Se amanhã ela for vir aqui, eu vou fazer pior. Aí, quando for amanhã, ela vai sentir raiva. Aí ela não vai querer nem pisar aqui na minha casa. Nossa, olha que ideia perfeita. Nicole, eu preciso falar com você, menina. Olha, eu não tô gostando do que você está fazendo, entendeu? O que que eu tô fazendo? Ó, se você for falar da água, não foi por querer. Não importa se foi por querer ou não. Eu não gosto disso. Você sabe muito bem. E olha, outra coisa. Não importa se você tá com ciúmes ou não. Eu... Você é minha irmã. Eu nunca vou te trocar. Mas você tá me deixando de lado por causa daquela menina. Você não quis ouvir minhas falas, entendeu? Você quis ouvir as falas dela. Aí eu tava com fome. Você não fez comida porque você tava conversando com aquela menina. Ai, sim. Porque eu tava contando uma fofoca pra ela. Era muito importante. Fofoca, dá pra você fazer e conversar, entendeu? Não tinha como. Tinha como. E outra coisa, Nicole. Eu tenho certeza que você tá assim, estressadinha com ela e queria bolar outro plano. É, realmente eu queria. É, mas isso é feio. E eu não tô gostando nada disso. Então se você não quiser que eu fique brava com você, é melhor você parar com isso. Isso é feio. Eu fico chateada? Imagina a menina. Com certeza ela deve ficar chateada também. Tá, Bruna. Porque eu tenho medo de você me deixar pra sempre por causa das pessoas. Ai, meu Deus. Não tem como, irmãzinha, te deixar de lado. Você praticamente mora comigo. Eu vou praticamente ver você todo dia. Só que agora eu tô virando uma adolescente. Eu tô tendo as minhas amizades. Eu tô conhecendo gente nova. Eu tô tendo amigas. E você uma hora vai ter que entender isso. É, realmente, né? Eu tenho meus amiguinhos e você tem as minhas amiguinhas. Sim, é claro que você vai continuar sendo minha irmã, minha melhor amiga, que eu vou poder confiar muito. Porque você é praticamente do meu sangue. Não tem como eu te esquecer assim não, minha filha. Ainda bem, né? É, ainda bem. Ai, meu Deus do céu. Olha, então eu vou fazer agora só comida e você quer que brinque um pouquinho com você? Sim, sim, sim. Hum, ótimo. E outra coisa, você vai ter que pedir desculpa, sabe pra quem? Pra sua amiga. Isso, pra Clara. Uhum, tá bom. Pode deixar. E ó, promete que não vai mais fazer isso? Prometo de dedão, de dedinho, de minguinho, pequenininho, médio e grandão. Tá bom, tá bom. Eu já entendi. Então tá bom. Irmã, vamos brincar bastante até, tipo, a mamãe chegar? A mamãe vai chegar mó tarde, minha filha. Que que é isso? Depois eu tenho minhas coisas pra resolver, né? Mas, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Vou lá fazer essa comida, tá? Aham, tá bom. Essa menina, viu? É, realmente. Não importa a amizade que ela tem. Não me esquecendo, é o que importa, né? Mas deixa eu continuar vendo os meus desenhos. Ai, depois eu preciso ligar pra Clara, né? E falar pra ela que agora tá tudo bem. Que ela pode vir pra cá, porque isso é chato, né? Lógico. Mas agora tá tudo certo. Tudo resolvido. Eu espero. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho, até o tempo que você fica assistindo aos nossos vídeos. Então foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinha. Tchau, gente. Beijos. Beijo.